Gente, vocês estão no Rapidinhas do Alta Renda Economia. Veja o assunto de hoje. O número de cartões de débito ativos aumentou 6,2% em 2017, diz Banco Central. Esse universo representa apenas um terço do total de cartões emitidos, que alcançou 323,71 milhões de plástico. O mercado de cartões de débito no Brasil é dividido quase igualmente por três empresas. Dados divulgados nesta sexta-feira, dia 3, pelo Banco Central, mostram que o Mastercard, Visa e Elo tem tamanho equivalente após o forte crescimento de quase 30% no número de clientes da terceira empresa no ano passado. A pesquisa mostra ainda que o universo de cartões de débito ativos ocorrer do ano passado. Já o número de plásticos com a função crédito diminuiu 1,9%. A pesquisa estatística de pagamentos de varejo e cartões do Brasil mostra que em 2017 o mercado de débito brasileiro foi liderado pela Mastercard, que terminou o ano com 39,6 milhões de plásticos ativos, após crescimento de 2,5% na base de clientes. Em seguida, aparece a Visa, que perdeu 6% dos usuários e registrou 33 milhões de plásticos ativos. A norte-americana já está ameaçada pela brasileira Elo, que viu o número de clientes saltar 28,1 em um ano para 32,9 milhões de plásticos ativos. Criada em 2011, a Elo é uma sociedade entre Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os três bancos têm emitido o número de crescentes de plásticos com a marca nos últimos anos, principalmente no segmento de baixa e média renda. A empresa divulga a composição societária para a imprensa. A pesquisa do Banco Central mostra ainda que o número de cartões de débito ativos cresceu 6,2% no ano passado e atingiu 107,59 milhões de plásticos. No mercado de crédito, ao contrário, o universo de plásticos ativos caiu 1,9% no ano passado, que terminou com 81,97 milhões de cartões ativos. Nesse segmento, administradoras contabilizam 150 milhões de plásticos emitidos, ou seja, a taxa de plásticos ativos é de 54,6%. A pesquisa mostra ainda que o número de transações na função débito cresceu 6,8 bilhões para 7,9 bilhões de operação no ano. Já a função crédito, o volume de transação passou para 5,9 bilhões para 6,4 bilhões no ano. Isso tudo ocorreu porque vocês sabem que a Mastercard fez um grande movimento aqui no Brasil para fortalecer as suas principais marcas, como o Nubank, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, Banco Brasil, a Visa sendo bloqueada nos bancos principais aqui no Brasil. E aí a Elo, com esses três bancos que eu acabei de falar, juntos, fortalecendo a marca da Elo, fazendo com que a Elo se torne a segunda colocada, chegando, na verdade, em segundo lugar na emissão de cartões ativos no Brasil. Então, se a Visa não se cuidar, a Elo vai passar à frente deles aí. Então, esta foi a Rapidinha de hoje referente aos cartões de débito e crédito no Brasil. Até a próxima Rapidinhas do Alta Renda.